O flagrante da nossa reportagem aqui na BR-427, vem pra cá, vamos acompanhar aqui, olha só, um veículo, incêndio de um veículo aqui no local, a gente faz esse flagrante aqui na nossa TV União aqui no local e também o nosso blog carduzosilva.com.br Olha só, seria um ônibus, os policiais nesse momento aqui também conversando com o pessoal, certamente, vamos pra cá, chega pra cá, vem pra cá, né, não sei mesmo se seria o proprietário do veículo, o senhor é o proprietário? Sou um motorista amigo, amigo, por gentileza, como aconteceu isso? Rapaz, a gente vinha normal, o carro, a gente quando chegou aí deu uma explosão, a gente desceu do veículo e já tava pegando fogo, a gente tentou apagar, mas infelizmente não conseguimos apagar as chamas. Qual o nome do senhor? É Jadson. Jadson de quê? Tomás Dantas. Jadson, você é de onde? Natal, Rio Grande do Norte. O veículo tinha, além de você, são meus dois parceiros aqui, motoristas que estavam comigo. E vocês vinham, iam pra Natal, como é que é? Vinha de Pioí pra Natal. Pioí pra Natal. Eu peguei esse ônibus lá. É um ônibus? É um ônibus de quê? É assim, um ônibus de turismo. É um ônibus da Prime, da empresa Prime. Apresentava alguma coisa diferente do caminho, do percurso? Não, 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 nada, 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 nada. Foi uma coisa que eu não entendo como é que aconteceu. Você ouviu uma explosão? Pipocou, já tava pegando fogo. Quando a gente desceu, o Juninho vinha no volante, eu digo, Juninho, para aí que eu tô vendo faisca de fogo aqui. Eu desci já com extintor, mas infelizmente não consegui apagar. Muito rápido? Muito rápido, muito, muito rápido mesmo. Já dirige muito tempo como motorista? Rapaz, eu tenho um bocado de estrada já. Já tinha passado por uma situação? Primeira vez na minha vida, nunca tinha passado por isso. Nunca na minha vida, nunca. É um ônibus assim, de quanto tempo de uso mais ou menos? Qual é o ônibus de um carro desse mais ou menos? Rapaz, esse carro, ele é que ano, Juninho? Ele... 2011, ele tá em perfeito estado, tá? O carro relativamente novo, 2011? 2011. Fatalidade, né? Eu acho que isso acontece. Aconteceu com a gente, fazer o quê, né? Muito bem, muito obrigado, boa sorte pra você. Obrigado. Vamos mostrar então as imagens aqui, vem pra cá. Vem pra cá, pra o motorista, flagrante da nossa reportagem aqui do local. E a gente conversou aí com o proprietário, o motorista do ônibus, que se deslocava pra Natal, pra capital do estado. E houve aí realmente, eu vi uma explosão, um pipoco e aí um incêndio. Nesse momento, o corpo de bombeiros tentam debelar as chamas aqui no local. E foi muito rápido, segundo o motorista falou a nossa reportagem. Uma coisa muito rápida, ele não sabe aí realmente o que teria provocado aí esse incêndio. Nesse veículo, vem pra cá, vem pra cá. Olha só, realmente, completamente no registro aí da nossa reportagem. Completamente pegando fogo nesse ônibus que se deslocava pra capital do estado, para Natal e a informação repassada aí pelo motorista, a nossa reportagem. Olha aí, o pessoal, o corpo de bombeiros permanece no local aí para debelar as chamas que consomem todo o veículo, todo o ônibus. Como relato, portanto, a nossa reportagem, se deslocava, portanto, pra Natal, pra capital do estado, que provocou talvez aí uma pane elétrica no carro e aí o incêndio foi muito rápido. tempo rápido para que os ocupantes do ônibus saíssem do veículo e aí as chamas pudessem consumir. Mostra lá mais aí a imagem. A gente, claro, por medida de segurança, né, a gente não se aproxima. É a orientação aí, portanto, aí do corpo de bombeiros, da polícia militar. Vou mostrar um ângulo, esse ângulo pra cá. Vem cá, nosso câmera, vem pra cá. Mostra esse ângulo aqui. Vou mostrar esse ângulo aqui do veículo, ficando melhor aqui a gente visualizar. Mostra esse ângulo aqui. Mostra aqui, exatamente aí, esse ângulo do veículo. E mais atrás aí, a equipe do corpo de bombeiros. Exatamente aí, e a informação que nós recebemos é que, apesar dos esforços aí, claro, aí, mas os danos materiais, coisa que realmente não tem muita importância, a vida equivale, né, os ocupantes do veículo saíram a tempo, usaram o extintor do carro, do ônibus, mas foi muito rápido, ouviu-se somente aí um barulho, como se fosse uma coisa estourando, e aí, rapidamente, as chamas passaram a consumir aí o ônibus que deslocava aí para Natal. Os ocupantes do veículo foram buscar esse carro, esse ônibus, era um carro novo, e esse ônibus iria trabalhar, atuar na capital do estado. Eles foram buscar esse veículo, e aí, infelizmente, o que ocorreu, né, esse sinistro, esse incêndio no ônibus, no acesso, exatamente aí, aqui na BR-427. Esse trecho fica aqui próximo ao posto do Moinho, no sentido à Serra Negra do Norte, e no sentido à Caicó. Olha só, mostra lá a imagem, aí, o corpo de bombeiros, utilizando aí a força, realmente, das águas, da água aí no local, no ponto do incêndio, para debelar as chamas e, assim, resfriar esse veículo, um ônibus aqui na BR-427, no flagrante da nossa reportagem.